Ministra Tereza Campelo, vamos agora a Santarém, no Pará, conversar com a Rádio Rural de Santarém, AM. Keliane Tomé, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Aumentar para cinco crianças o número de beneficiários por família. Ela irá receber mais ou menos R$ 360,00 por mês. Por que não atender um salário mínimo por família, como quer o senador suplice? Bom dia, Keliane. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural de Santarém. Poucas pessoas recebem os R$ 306,00. Menos de 0,5% da população das famílias que recebem o Bolsa Família recebe R$ 306,00. A grande maioria das famílias recebem entre R$ 115,00 e R$ 120,00. Então, primeiro que não seria, portanto, passar de R$ 306,00 para R$ 545,00, mas seria passar de R$ 120,00 para R$ 545,00. Então, a primeira questão é informar que é um salto muito grande. Segundo, nós não queremos que o Bolsa Família substitua a renda dessas famílias. Nós não queremos que essas famílias parem de trabalhar e recebam o salário mínimo dado pelo Estado. Ao contrário, e diga-se de passagem, as famílias também não querem. A nossa experiência com relação a toda a população do Bolsa Família é que as famílias querem trabalhar. Aliás, elas ficam orgulhosas de não receber mais o Bolsa Família. Agora, não é nenhum demérito receber o Bolsa. As famílias que precisam do Bolsa Família para aliviar a pobreza, para melhorar a situação de alimentação das suas crianças, são famílias que trabalham, como eu já coloquei. Então, primeiro, as famílias não querem receber dinheiro de graça e não querem em favor do Estado, querem ter direito ao trabalho e querem ter direito a um trabalho decente. Então, o que nós estamos fazendo é melhorando. Por que elas não têm? Não têm porque falta qualificação profissional, falta capacitação, falta informação de onde está esse emprego, falta assessoria do SEBRAE para a gestão. Então, várias coisas que nós estamos fazendo vão melhorar e qualificar essas famílias e nós acreditamos que elas vão melhorar a sua remuneração no seu trabalho. E isso é o que elas querem também, é o que o Estado quer, é o que elas querem, é o que a população brasileira quer. Então, primeiro, nós não achamos que o Estado deva substituir o trabalho dessas famílias. Segundo, dar o renda mínima, que seria um salário mínimo para todos os 190 milhões de brasileiros, seria muito, muito caro. O Bolsa Família é um programa muito barato. Nós, com 0,4% do PIB, nós conseguimos atender 13 milhões de famílias. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa noção, que o Bolsa Família não está tirando recurso de nada, ao contrário. E cada R$ 1,00 que nós gastamos no Bolsa Família retorna para a sociedade brasileira R$ 1,44. Portanto, cada vez que a gente investe nessas famílias, essas famílias têm consumido alimentos, têm consumido material escolar, e isso retorna porque melhora a nossa indústria, melhora o nosso comércio, os comerciantes conseguem vender mais e é um ganha-ganha para todo o Brasil. As famílias ficam melhores, as crianças vão para a escola, melhora a nutrição dessas crianças e melhora também a economia brasileira. Keliane, você tem outra pergunta? Sim, assim, no governo Lula foi cadastrado cerca de 12 milhões e 900 mil famílias no programa Bolsa Família, o que dá aproximadamente 50 milhões de brasileiros vivendo em estado de miséria. Como é que o governo Dilma, ele selecionou apenas 16 milhões e meio de pessoas em estado de extrema miséria? Como é que a senhora me explica isso, ministra? Olha só, Keliane, muitas das famílias que recebem o Bolsa Família não saem da situação de extrema pobreza, porque o primeiro, como eu comentei, o Bolsa Família é em torno de 119 reais, é a média, entre 115 e 120. Então, uma família que trabalha, digamos, receba 200 reais por mês num trabalho informal, fazendo bico, recebe mais o Bolsa Família. Se tiver cinco, seis membros, ela continua em situação de extrema pobreza. Então, mesmo famílias que recebem o Bolsa Família, muitas delas continuam em situação de extrema pobreza. Existem, no Brasil, ainda 800 mil famílias que não recebem o Bolsa Família, que deveriam receber, e essas famílias nós queremos buscar. Então, parte dos 16 milhões, são 16 milhões de brasileiros. E, no caso do Bolsa Família, são 13 milhões de famílias. Muitas dessas famílias que recebem o Bolsa Família saíram da pobreza, muitas não, né, saíram da extrema pobreza, muitas não estão na extrema pobreza, porque o Bolsa Família, ele tem dois valores. Um para a população extremamente pobre, o outro para a população pobre. Então, muitos desses 13 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família são pobres, não extremamente pobres, portanto, não estão nessa conta dos 16 milhões. Mas, de qualquer forma, uma parcela grande dos 16 milhões que o IBGE identificou, que são extremamente pobres, recebem o Bolsa Família. Quantos são? O IBGE não conseguiu ainda nos dar essa informação. Nós estamos esperando que, agora, no final do ano, a gente tenha acesso a esses dados. Agora, só lembrando que o fato de receber o Bolsa Família não significa que essas famílias saiam da situação de extrema pobreza. Obrigado.